E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Equipe Fala Arthur. Hoje a gente vai mostrar nossos vídeos novos do canal. Isso aí. Começando por qual? Mega Drive 3. Nosso Mega Drive 3. Olha só. Que lindo. Originalzinho mesmo. Não é do relançamento. Pode ver que até a tomada a gente teve que refazer porque era do modelo antigo. Olha só o design dele que bonito. Esse aqui, ele era originalmente da mamãe do Arthur, né? Quando a infância dela tinha videogame era esse aqui. Segura aqui, mostra pro pessoal. Vamos pegar o cartucho que acompanhava. Que tem seis jogos. Que é um pack de seis jogos. Consegue ler quais são os jogos? É aqui embaixo? Esses aqui, ó. Ó. Sonic The Hedgehog. Golden Axe. Golden Axe. Muito legal. Tem um Golden Axe genérico no canal. Confere lá o videozinho também. Super Hangioh. Que é um gamezinho de moto. Esse aqui, ó. Aqui. Columns. Columns. Que é tipo um Tetris. Esse aqui, vamos ver. Revenge of Shinobi. Isso aí é Revenge of Shinobi. Baita jogo do Shinobi do Mega Drive. E por fim, esse aqui, ó. É Streets of Hedge. Streets of Hedge. Que é tipo o Final Fight do Mega Drive. Eu gosto bastante. Tem bastante personagem legal. E a jogabilidade é bem boa. A gente bota no cartucho e vai. Daí vocês vão perguntar. Ah, mas não tem placa de vídeo. Como é que vocês vão fazer? Entendeu? A gente dá um jeito. A gente grava no emulador também. E vamos fazer um só mostrando que tá funcionando. Ele tá funcional. Em breve a gente vai fazer uma gameplayzinha do Mega Drive 3. E vocês podem ir escolhendo qual jogo que a gente vai fazer. E o próximo videogame, qual é que a gente vai mostrar? O meu Playstation 2. E esse é customizado. Olha só quem é que tá... God of Wars. Olha quem tá olhando pra vocês. É o Kratos. God of Wars. Bonito ele, né? Ó. Agora, mostra. É o originalzinho aqui, ó. Calma, calma. Vou abrir a tampinha. Isso, olha aqui, ó. Viu? Não é nada de emulador, nem nada. É um PS2 Slim com customização do Kratos. Certo, pessoal? Olha o olhar maligno do Kratos. E por fim, a última aquisição que o Arthur gostou bastante. Do meu ioiô. Ele ganhou o ioiô. Mostra aqui, mas pra que senão não vai aparecer. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Mais pra ser. Aí, o ioiô de bola de futebol que ele ganhou de dia das crianças. E que ele adorou de brincar, né, filho? É. E me diz aqui, ó. Só antes do pessoal zarpar do nosso vídeo, o que eles têm que fazer pra deixar o nosso canal bombando? Deixa seu like e se inscreve no canal. Isso aí. Já deixem a sugestão de games que vocês querem do Mega Drive e do Playstation 2, certo? Como ainda não tem as placas de captura, nós vamos dar uma ajustadinha pra filmar a tela. Tem vários canais parceiros nossos mesmo que já fazem isso. Então, vamos tentar botar o máximo de qualidade possível do vídeo e fazer a gameplay pra vocês, certo? Muito obrigado pela atenção. Se inscrevam no canal, dê aquele likezinho e... Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!